Em Sobradinho, um grupo distribui marmitas para a população carente. Uma iniciativa mais que bem-vinda nesses dias de pandemia. Arroz, feijão, macarrão, legumes. Comida que chegou na hora certa para alimentar a família do Allan Kardec. Ele é vendedor de balinhas, mas está parado por causa da pandemia. Há muitos dias eu tenho vindo aqui pegar essa comida e essa marmita é muito boa. Ao todo, 25 voluntários trabalham na ação que começou no dia 4 de abril e distribui 900 marmitas por dia para famílias carentes em assentamentos de Sobradinho. Ao todo, já foram entregues mais de 18 mil marmitex, fruto das doações de um único empresário. Mas todo mundo pode doar. Quem quiser ajudar no Viva Sobradinho pode trazer as doações aqui na Capela São Bento ou pode entrar em contato através do telefone 99981-0204 que a gente busca os alimentos, as doações aonde estiver. Quem também quiser ajudar, ser voluntário, é só nos procurar aqui na Capela São Bento que a gente sempre está precisando de uma mão amiga para ajudar. E quem recebe solidariedade em forma de alimento também espera que mais gente participe. Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente vai ajudar. É isso que o vírus veio trazer, a união de todos. É isso?